Eu vi o porquê não consigo ficar longe desta gente A saudade bate a perca, não é corajante a mente O carinho de vocês é o que me faz contente Alegre este ambiente faz parte deste meu plano Saúde, paz e harmonia é o que eu tô desejando a partir deste momento Eu já vou me apresentando, roupinho a fogo de fico O boneco da língua, quem te brilha estava partilhado Muito obrigado pela sua presença Edital de WhatsApp é negócio interessante Eu que antes criticava, hoje eu até estou distante Quase nem durmo ou não, mas quem criou o editor tem uma mente brilhante Quem diria que um dia eu pudesse utilizar Calculadora, relógio, câmera de fotografar, tudo no mesmo aparelho Mata, calendário, espelho e telefone e celular Mas agora manda pegou pelas redes sociais É no feito ou pelo ato que o povo conversa mais Talvez nem saiba o motivo Edital de aplicativo, é mais livre que os jornais Eu acho muito engraçado Porque muita gente tem um grupo só pra família Um do trabalho também E tem aquele contato Que já muda de retrato Mas não fala pra ninguém Tem um grupo na escola Um grupo na academia Um grupo na universidade Um grupo na poesia Tem um grupo nas baladas Daí a bíblia é mais chegada E o da diretoria Tem quem manda oração Bom dia de verificado Fecha a mão na figurinha Ou você só fica reclamando Tem um grupo nas baladas Daí a bíblia é mais chegada E o da diretoria A balança vai pra trás Eu cheguei nesse evento Brincando de mascarado Minha cara pode ser feia Mas na rima eu sou letrado E to perto uma soma de palma Pra tu tá é, tá mascarado Balança rapaziada Eu vim de muito longe Passei na paterrinha Vou pedir uma saúde Palma meu povão de salina Ouvindo a terra quente Passei na terra fria São Pedro me perguntou Nosso mundo como unha Eu respondi pra São Pedro Na maior patifaria Tia não respeita neto Neto não respeita tia Fui chamado na sexta-feira Canta sábado até meio-dia Cantei sexta, cantei sábado No domingo até meio-dia Quando chegou na segunda-feira Perguntei se vai querer Dando folha e chafaneando Reteto pra cadarinha Sou vim da terra quente Passei na terra fria Vou pedir uma saúde Palma a todos os mestres de funilha Eu sou um caboclo pequeno Mulher do meu natural Pra Deus, Patrícia, o terreiro Que eu quero complementar Tô com a doida pra me dançar, maluca Tô com a doida pra me dançar Tô com a doida pra me dançar Tô com a doida pra me dançar Neguinho de Friburgo Da início na palestra Eu chego de uma maneira Civilizada e honesta Não vim pra jogar piada Nem usar língua e digesta Marteco tá com nada Xingar pra mim já não presta Orgulho, ódio, rancor Eu deixo pra quem me detesta É Jesus que me resguarda, caberinha Quando o mal se manifesta Eu vim cantar poesia, borracha Fazer rima ao que me resta A marca de um repentista Trago estampado na testa Brincar ao que me faz feliz Pois minha paixão é essa Trago rima tão segura Pra divulgar a cultura E a brilhante nessa festa Cheguei de forma modesta Na batida eu vou me embalo E a rotina de um poeta Segue-se ainda a intervalo De tanto que eu estudei A cabeça criou galo Sei que não agrada a todos Mas nem por isso me abalo O que vale é teu prazer, meu povo De vir aqui visitá-los Não vim pisar em ninguém Nem brigar o pancá de galo Pra ser bom não é preciso Da coife que nem cavalo É uma coisa que eu escuto E também sempre falo Nossa vida é passageira E a amizade verdadeira Eu não fui jogar pelo ralo A minha mente dá um estralo Quando o assunto é poema Se for pra rimar o bem Me encaixa em qualquer esquema Que fama não é essa glória Trago no peito esse lema Palavão e bacharia Tá fora do meu sistema A minha semente é da paz Concebida a mão suprema E terra que Deus cultiva Não se pode ter problema Desse amargo eu deixo doce Com cheiro de alfazema E como que de costume Eu deixo aqui um perfume De friburguense da gema A minha alegria é extrema Eu levo a vida desse jeito Não lembro é viver assim Ser feliz ou imperfeito Não vem querer outra gente Sem ódio e sem preconceito Eu nunca digo o que sei Porque estou assim pra prender Por que perante a Jesus Eu sou um menino pequeno Quando eu escuto a sanfona Cachibumbo vai batendo Me bate um frio na barriga A perna fica tremendo Nesta hora eu já sinto É Deus lá em cima protegendo Eu agradeço a sua voz Abra a boca e vou dizendo Eu sou um poeta de linha Quem não escutou uma minha Não sabe o que está perdendo Eu vou passar meu pé por baixo Vou fazer que nem vassoura Deixa eu só fazer uma porra De moça Passa aí bem na filmadora Valente rapaziada Que eu tenho consciência plena Que me traz muita alegria Me traz a lua de noite E o sol durante o dia Cada estrela da manhã Com toda a melancolia Jesus tu tens a magia Que cobre todo o meu ser Que na solidão da noite Quando vem me receber Quando eu sinto teu calor Desminui meu sorriso Eu sei que não posso ver Sua imagem como é Mas Senhor me imagina Um anjo tem muita fé Que controla toda a terra E tudo quando quiser Meu Jesus de Nazaré Me proteja do perigo Me guia nas direções Faça de mim seu abrigo E perdoa os invejosos E a todos meus inimigos Se Jesus é bom comigo Apesar de eu ser um pecador Por isso quando eu trago Passa ali nas mensagens De paz e amor Quero ser o instrumento Na mão do nosso Senhor Jesus é meu protetor Minha espada e meu escudo É o dono dos planetas Conhece tudo e é tudo Quer sentir sua presença Mão cantar e ficar miúdo Cada ser que é perdido Machuca por dentro e dói O mal tristeza a vida O olho tudo destrói Mas com Jesus no coração O amor tudo destrói Eu sei que o mal esforrói Mas eu tenho a esperança Com Jesus me traz a paz Amor e a segurança Por isso eu canto teu nome Com muita perseverança Se meu coração balança Na noite do desencanto Enchei meu rosto de espuma Confessa dentro do meu canto Meu Senhor Cubra esse servo Com teu sagrado manto Aqui termina o meu canto Com uma forma bem discreta Meu Senhor Me agradeço Por me conseguir essa meta É assim que eu consigo Ir na roupa A gente vai dar balança rapaziada Segura aí seu foneiro Que eu vou fazer meu repente Olha o oficado Por favor Puxa aquela vez aí Aê, salva de palma aí